Bem pessoal, a gente vai falar o que é o câncer para vocês entenderem direitinho. O que acontece? Nosso corpo, quando a gente divide cérebro, eu como neurocirurgião, o outro fala de pulmão e tal, são os órgãos, mas existem estruturas mais básicas que estão presentes em todo o nosso corpo, que chamam as células. Óbvio que a maioria de vocês já ouviram falar de células, mas dentro das células tem um monte de local, em especial organelas, que cada um tem a sua função. É como se fosse assim, a gente, nosso corpo é uma coisa complexa, e cada órgão tem mais ou menos uma função, dentro de cada órgão tem tecidos diferentes, e os tecidos diferentes são formados por tipos de células diferentes. Mas dentro de cada contexto de cada célula, no geral, ela é parecida na divisão, de ter organelas, de ter cada estrutura cumprindo sua função. E dentro dessas células, tem uma coisa que a gente chama núcleo, que lá dentro desse núcleo está o DNA. Acho que vocês entendendo mais ou menos isso, agora a gente vai focar o que é o câncer justamente no DNA. O câncer seria o que? O câncer seria uma célula que perdeu a capacidade de se controlar a divisão para fazer a função dela. Então quando a gente fala de câncer, independente de órgão, basicamente a origem dele vai estar aí. Vai estar numa célula que por algum motivo, e aí a gente vai entender os motivos, uma lesão externa, como assim uma lesão externa? Um cigarro com câncer de pulmão. O cigarro acaba levando a fumaça do cigarro a aumentar a chance dessa célula sofrer alguma alteração no seu DNA. Esse é o grande fator de risco do cigarro. Quando a gente fala também em alguns determinados alimentos que aumentam a chance, em especial o ultraprocessado, do câncer de colo, a mesma coisa, esses alimentos que tem uma série de substâncias químicas, acabam com essas substâncias, aumentam a chance de ter uma alteração no DNA. Lembrando, nosso corpo naturalmente, ele está acostumado e acontece periodicamente alterações de DNA que ele acaba reconhecendo. Esses fatores que eu falei externos para vocês, eles predispõem maior alteração do DNA e essa maior alteração do DNA faz com que o corpo tenha que trabalhar mais. Por isso que a gente sabe que pessoas, todo mundo deve conhecer alguém que fumou durante muitos anos e nunca teve nada, ou alguém que tomou muito sol e nunca teve câncer de pele. Porque a gente existe fator individual, tem pessoas que essa capacidade dela de ver uma mutação das células dela e matar aquela célula antes que ela cresça e dê um câncer é maior do que as outras. Então o câncer é basicamente isso, né? Resumindo para vocês entenderem, é uma célula que tem algum tipo de alteração no DNA que faz com que ela cresça de forma desordenada e geralmente perca a sua função originária, né? Quando isso vai crescendo de forma muito rápida, correndo inclusive risco de cair na corrente sanguínea da metástase, né? O controle desse crescimento é débil, então o crescimento é muito rápido. Acaba que o câncer, né? Ele faz toda uma rede, produz substâncias que vai produzir uma rede vascular porque ele vai precisar de muito sangue para crescer. Então é como se ele desviasse sangue, deslocais importantes para o seu corpo para esse tipo de tecido. Lembrando que esse sentido tem sido cancerígeno, não tem nenhuma função para a gente. É como o cérebro tem a função do pensar, o pulmão, o da oxigênio, mas ele não tem uma função. Ele basicamente vai crescendo, né? E normalmente, porque vocês perguntam muito aqui, a Júlia, por que acontece o que é o câncer e por que acontece muito no idoso? Justamente por isso. Quanto mais a gente vai envelhecendo, todo esse sistema de controle do DNA ou identificação pelo sistema imunológico da gente, dessa célula que teve alguma alteração que está crescendo, ele fica mais débil, ele fica mais fraco. E aí nosso corpo muitas vezes não reconhece essas células e essas células crescem e dão câncer. Basicamente o câncer é isso, né? E por isso que ele pode dar em qualquer órgão, porque todo órgão da gente tem tecido celular. Por isso que alguns órgãos têm incidência maior. Por quê? Porque esses órgãos muitas vezes são órgãos que as células se duplicam mais vezes, né? Alguns tecidos, como o que eu li do neurocirurgia, né? Os tumores cerebrais aí são mais raros, porque o neurônio tem uma estabilidade muito grande, então ele não vai se duplicando durante toda a nossa vida com a frequência. E alguns são muito comuns, como próstata, como mama, como pulmão, né? São órgãos que normalmente na nossa vida as células se duplicam. Então cada vez que ela vai duplicando, tem essa chance de ter algum errinho, tá bom? Espero que tenha ajudado, espero que dê pra entender. Eu vou fazer mais vídeo falando um pouquinho das dúvidas, vocês têm mais frequência sobre...